Bem, boa tarde a todos, todas, colegas advogados, advogadas, saudar aqui as ilustres presenças da excelentíssima senhora doutora Graciela de Resende Henriques, juíza de direito da Vara de Execução Penal de Vila Velha e também uma das coordenadoras da implantação do sistema eletrônico de execução unificada, o seu aqui no Estado do Espírito Santo. Saudar também os juízes de direito convocados pelo Conselho Nacional de Justiça para acompanhar a implementação do sistema eletrônico de execução unificada aqui no Espírito Santo, a doutora Juliana Arantes Zenim Vieira, minhas saudações, que é juíza da Vara de Execução Penal lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, e o doutor Consuelo Silveira Neto, o juiz de direito da primeira Vara Criminal e Execuções Penais de Caratinga, minhas saudações. E também saudar o iluso promotor de justiça, doutor César Ramaldi, que é o promotor de justiça da Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Saudar também o nosso gerente institucional, que terá uma importância fundamental na implementação desse sistema, meus cumprimentos. E saudar os nossos dois palestrantes da tarde de hoje, que é o doutor Bruno Guerra, advogado, e o doutor Jamilson Monteiro. Eu serei breve, nós dividimos essa cerimônia aqui em duas partes. Nós vamos falar, deixar os nossos convidados falarem um pouquinho sobre esse novo sistema, deixar também o nosso gerente institucional falar das atribuições da OAB na implementação desse sistema. E, posteriormente, vamos deixar os nossos palestrantes para falar do sistema propriamente dito, inclusive com a exposição aqui de alguns slides. E, ao final das exposições, vamos abrir para que os nossos inscritos e convidados possam formular perguntas sobre esse sistema. Eu, inicialmente, gostaria de dizer que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, estamos muito felizes, doutora Graciela, com a presença dos magistrados aqui na sede da OAB, doutor César Ramaldi também com a presença do representante do Ministério Público. Nós sabemos da dificuldade da implementação desse sistema. E a presença dos senhores e das senhoras aqui traz uma demonstração de que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público estão preocupados com a situação dos reeducandos e com a nossa atividade profissional, a nossa atividade da advocacia. Então, nós nos sentimos muito honrados com a presença dos senhores e das senhoras aqui. Bem, e dando, então, continuidade ao nosso evento aqui de hoje, eu vou convidar, então, inicialmente, a doutora juíza... Ah, gostaria de fazer apenas um pequeno registro que a juíza coordenadora da Vara de Execução... Varas Criminais e de Execuções Penais, a doutora Gisele Souza de Oliveira, que também é uma das coordenadoras, que está sendo uma peça fundamental nesse sistema. Infelizmente, ela não pôde comparecer, mas justificou a sua ausência no dia de hoje. Então, dando continuidade, eu gostaria, então, de convidar a doutora Graciela de Rezende Henriques, da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, para nos dizer algumas palavras sobre esse novo sistema eletrônico de execução unificada. Cumprimento todos os presentes. Boa tarde a todos. É um grande privilégio, uma grande satisfação estarmos aqui hoje, participando deste evento. E eu quero, desde já, parabenizar a Ordem dos Advogados por esta iniciativa, por estar juntamente conosco, trabalhando em parceria. Nós recebemos essa tarefa do CNJ e todos fomos pegos de surpresa, porque houve, por parte do ministro, um plano de... E esse projeto que foi lançado pelo CNJ é um projeto que vai melhorar a nossa vida como magistrados, como profissionais, a vida dos senhores, todos os atores que atuam na execução penal, mas, em especial, a vida dos assistidos, dos reeducandos, dos internos, porque hoje nós conhecemos a realidade do sistema prisional no Brasil. Nós sabemos a dificuldade. Muitas das vezes, nós temos comarcas com muitos processos, nós temos poucos profissionais para atuarem. E, em algumas vezes, aqueles que não têm advogados, aqueles que a defensoria não consegue atuar, eles ficam esquecidos pelo sistema. Então, a vantagem maior que eu acho, ainda que todos nós vamos ganhar, é a vantagem que o sistema traz de maior, na minha visão, é ele acusar todos os benefícios vencidos. Quando o magistrado abre aquela página na internet, ele consegue verificar tudo o que está para vencer, quando que será implementado cada benefício. Isso vai facilitar muito todos nós que atuamos na execução penal. Então, assim, eu parabenizo a Ordem por esta iniciativa, por estarem capacitando os advogados, por estarem preocupados com a capacitação dos senhores, para quando o sistema começar a funcionar, os senhores estarem totalmente aptos. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos um pouquinho de resistência. Tudo que é novo nos traz, às vezes, alguma estranheza. Mas, tenho certeza que, em pouco tempo, todos nós estaremos aí aptos para atuarmos nesse sistema. Nós estamos com uma força-tarefa, trabalhando com servidores, trabalhando de segunda a segunda, de oito horas da manhã a oito horas da noite. Hoje, no Espírito Santo, nós estamos com uma média de dois mil processos sendo implantados por dia. Então, assim, tudo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo para que isso seja feito em um prazo mais curto. Nós entendemos que o final do ano é uma época complicada para esse sistema ser implantado, mas não foi uma decisão nossa, não foi uma decisão da vara de execução penal, não foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foi aberta uma janela pelo Conselho Nacional de Justiça, que estipulou essa data. E nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, que está ao nosso alcance, para podermos cumprir e entregar, no dia 7 de janeiro, todos os processos implantados. Então, assim, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. Algumas varas estão trabalhando na própria unidade. Nós estamos na Corregedoria de Justiça, a VEP de Vila Velho, o cartório também está trabalhando internamente. Então, assim, o que os senhores precisarem, nós estamos à disposição. Estamos tratando diretamente com o doutor Ricardo Pimentel para concentrar as demandas mais urgentes. E, desde já, eu me coloco à disposição e agradeço os senhores pelo empenho, pela compreensão e pela colaboração. Obrigada. Obrigada. Bem, eu gostaria agora de convidar os dois magistrados que foram convocados pelo CNJ para fazer a implementação desse sistema aqui no Espírito Santo, para trazer a experiência deles do estado do Paraná e do estado de Minas Gerais, que já tem esse sistema em funcionamento. doutor Consuelo, por favor, depois a doutora Juliana. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação que eu compareço aqui na sede da Ordem. Fiquei muito honrado com o convite, através do doutor Ricardo Pimentel, e na sua pessoa eu comprometo aqui os demais componentes dessa mesa. E entrar aqui no prédio, estar aqui hoje, para mim, tem um significado muito importante. Eu digo isso porque eu sou mineiro, nasci em uma pequena cidade chamada Miraí, fica próximo ali de Cataguase, Leopoldina, costumo dizer que são cidades que fazem parte da grande Miraí. E eu tenho parentes que são advogados aqui, tenho tios que são advogados no estado do Espírito Santo. Tem um tio que infelizmente faleceu ano passado, doutor Alceu Silveira, era advogado em Alegre. E tem um tio que é advogado aqui também em Vitória, doutor João Estevam Silveira. Então, eu passei boa parte da minha infância aqui e fiquei muito feliz quando o Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais me indicou, através de uma convocação do CNJ, de estar aqui nesse estado que tem um tanto carinho. E eu costumo dizer, quando tenho oportunidade de conversar com os advogados, que eu sou um magistrado que ralei barriga no balcão de secretaria. Porque eu, quando eu iniciei minha faculdade em Juiz de Fora, e para pagar meus estudos, eu trabalhava e também fazia um estágio no escritório de advocacia. Então, eu entrei no escritório no primeiro, no segundo período da faculdade, e saí de lá com dois anos de formato. Então, eu tenho sete anos aí, comecei carregando o processo em secretaria, buscando, fazendo um protocolo de petição, até me formar, fazer parte da sociedade, até se aprovar no concurso da magistratura. Então, eu procuro ser muito sensível à situação dos advogados, até porque eu conheço bem a realidade. E o sistema de execução unificado é uma realidade no Estado de Minas Gerais há três anos. E a comarca de Caratinga, a primeira vara criminal e execução penal que eu sou titular, nós tivemos oportunidade de implantar já há três anos. Eu não posso negar que, no início, gera uma ansiedade, gera uma certa apreensão, mas tenho certeza, senhores e senhoras, que é uma revolução em o que se refere à tramitação processual. O processo eletrônico, ele é uma realidade, nós já estamos aí com o PJE, o processo na área cível, e chegou a vez da execução penal. O CNJ, ele vai implantar esse sistema nacionalmente, e é um sistema que foi criado no Estado do Paraná, e daí a importância da presença de uma magistrada do Estado do Paraná, inclusive a doutora Juliana foi uma das pessoas que criou o sistema no Estado do Paraná, e um magistrado de Minas Gerais, porque o Estado de Minas Gerais foi o primeiro Estado a implantar esse sistema em grande escala, porque Minas Gerais tem quase 300 comarcas e uma população carcerária de aproximadamente 70 mil presos, e praticamente todos os municípios de Minas Gerais já estão no OCEU. Em virtude dessa característica e por esse motivo, que o magistrado do Paraná, que tem toda a expertise de conhecimento sobre o sistema, e o magistrado de Minas Gerais, que atuou efetivamente na implantação. E eu falo que será uma revolução, e explico o porquê. O sistema, ele vai permitir que o advogado tenha acesso aos autos do processo em qualquer parte do mundo, desde que esteja conectado pela internet. Ah, mas o processo está concluso para o magistrado. Não tem problema, você consegue acessar. O processo está com vista ao Ministério Público. Não tem problema, você consegue acessar. O cliente vai ao seu escritório, você consegue abrir o processo e mostrar para ele o processo. E mais, você consegue imprimir um atestado carcerário, e entregar para um familiar a data exata em que aquele condenado terá direito a um benefício, terá direito a uma progressão, terá direito a um livramento condicional e a data do término da pena. Então, isso passa a ser também uma forma de acompanhamento por parte do advogado e da advogada de toda a execução da pena. O advogado, ao acessar o sistema, ele pode visualizar todos os processos em que ele está habilitado a atuar. E consegue acompanhar todo o andamento. Todo o andamento. Então, o advogado só terá necessidade de ir ao fórum quando efetivamente precisar de conversar com o magistrado ou com algum servidor. Porque os autos, ele terá acesso instantâneo, online, toda a movimentação processual. Além de economizar papel. Ganha um ganho significativo na economia do papel. E, para o magistrado em si, a ausência do magistrado, muitas das vezes, da comarca, isso não impede dele continuar despachando e decidindo. O exemplo é que eu estou aqui em Vitória, já há algumas semanas, e trago a minha vara de execução penal no meu notebook. Todo dia pela manhã e no final do dia, eu estou despachando os meus processos de caratinga. Inclusive, agora, antes de sair para vir aqui, eu acessei o sistema e defini uma progressão por regime aberto e concedi uma prisão domiciliar. Antes de entrar no veículo para me dirigir, que é a sede da ordem. Então, facilita a vida de todo mundo. Facilita, dá uma nova dinâmica para a execução penal. E também possibilita a concessão dos benefícios nos dias programados. E isso também é um ganho. Gera uma tranquilidade maior para o familiar, gera uma tranquilidade maior para todos os atores do processo. E saibam, senhores e senhoras, que o CNJ, ao abraçar esse sistema, porque ele nasce no Paraná, Minas Gerais vai ao Paraná e traz o sistema para Minas, mas ainda sem a chancela do CNJ. O CNJ vem chancelar esse sistema e instituiu o projeto Penas Inteligentes e escolhe o Estado do Espírito Santo para ser o primeiro do país a receber este projeto do CNJ, simultaneamente com o Estado da Bahia. O Estado da Bahia também está passando por esse processo eletrônico. E a partir de janeiro, será o Distrito Federal e o Estado de Rondônia. Em fevereiro, serão três estados do Nordeste. A expectativa é que até agosto, toda a execução penal do país esteja nesse sistema eletrônico. E você que é advogado aqui em Vitória, pode acessar os autos do processo do seu cliente que está cumprindo pena em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, sem precisar de se deslocar até essas cidades. Inclusive, os senhores e as senhoras podem pedicionar em processos que tramitam, por exemplo, em Minas Gerais ou até no Paraná. O Espírito Santo, fazendo parte, ele também passa a integrar a essa rede. Então, para não me alongar tanto, eu reforço aqui o compromisso do CNJ em estar atento a essa demanda da Ordem dos Advogados do Brasil. O sistema, os senhores poderão perceber, durante a palestra, ele é muito simples, muito simples. Quem hoje tem condições de acessar um tablet, escrever uma mensagem no WhatsApp, escrever um e-mail e anexar um arquivo no e-mail, tem plenas condições de acessar o sistema e peticionar no sistema. Ele é relativamente simples. Eu passo a palavra agora ao doutor Juliano, que poderá... Passa o doutor Ricardo, que tem uma verdade, né? Doutor Ricardo. Tá bom. Obrigado, doutor Consuelo. Obrigado pelas suas palavras. Então, dando continuidade, convido aqui a doutora Juliana Arantes Anin Vieira, que é a juíza da Vara de Execução Penal de Foz do Iguaçu, no Paraná, para a sua exposição. Muito obrigada, doutor Ricardo. Obrigada a todos. Em seu nome, cumprimento todos os advogados que aqui se encontram, de demais colegas da mesa. Bom, eu falar sobre seu virou praticamente uma paixão da minha vida, porque eu me lembro quando eu estava, assumi a titularidade em Foz do Iguaçu e nós tínhamos perto de seis mil processos e a gente não conseguia saber direito quem que tinha direito a progredir, levava três, quatro meses para conceder uma progressão e isso me angustiava sem tamanho, porque a gente sempre estava correndo atrás do prejuízo. A gente nunca conseguia ser uma justiça efetiva. Isso me incomodava sem tamanho a mim e todos os colegas. Nós tínhamos, então, aquela época, um processo eletrônico, que era sempre uma plataforma igual a do PJE. Mas nós tínhamos criado a calculadora de execução de pena, calculadora de penas, que já tinha sido chancelada e aprovada no site do CNJ. E aí veio a feliz ideia de um bando de louco, que falou assim, bom, por que a gente não coloca esse troço dentro do PJE? E assim foi. E aí o Tribunal de Justiça do Paraná teve uma coragem muito grande, porque resolveu fazer essa transformação às vésperas de um recesso. A gente ficou super feliz. E ele, na realidade, nos trancou. O corregidor e o presidente viraram, pegaram o nosso chefe de TI, pegaram todos os servidores de TI, pegaram oito juízes do interior, da capital, de várias competências, trancaram uma sala, viraram. Vocês têm 20 dias para resolver o problema. E a gente começou a falar. O povo de direito tinha que explicar o que era necessário, os cálculos necessários e tudo mais, que eram necessários para as partes, para a gente ter a funcionalidade, e nos explicavam o que era possível fazer ou não. Porque toda a gente queria um botão. Não, eu quero um botão. Eu quero um botão que apareça tudo assim, automático. Daí você fala, não, doutora, calma, tem que ver. No fim, deu super certo. E desde 2013, o Paraná tem esse sistema, que em 2016 foi chancelado pelo CNJ. Naquela época, Minas Gerais e o Espírito Santo seriam os dois primeiros tribunais que teriam a implantação do sistema. Porque, desde lá, já se reconhecia, por parte, naquela época do CNJ do ministro Lewandowski, toda a expertise e toda a importância desses dois tribunais. Por questões de entendimentos diversos, na próxima gestão não houve uma movimentação para outros aspectos. E o ministro Dias Toffoli retorna esse projeto, instituindo agora o projeto Penas Inteligentes, e retorna exatamente de onde ele tinha parado. em um dos principais tribunais de maior expertise em execução da pena e de maior relevância dentro do cenário nacional, que é o TJ do Espírito Santo. Minas já havia buscado diretamente com o Paraná a implantação, e agora o Espírito Santo é o primeiro tribunal de justiça na gestão, na implantação por meio do CNJ. Como a doutora Graciela e o doutor Consuelo já falaram, tudo que é novo assusta. Especialmente sair do papel para sair para o peticionamento eletrônico e a movimentação inteira eletrônica. É um desafio, porque há de se mudar, inclusive, uma série de formas de trabalhar. Toda a rotina que nós tínhamos de ter que buscar o processo, de ter que buscar na vara, ter que esperar ver onde que estava e sair atrás do processo, essa é a parte boa que não mais vai existir. A parte ruim é que também, não é ruim, mas é diferente, é que também tudo anda mais rápido. Então, os prazos também acabam aparecendo mais rápido, dependendo do número de clientes que os senhores tenham. Por óbvio que o próprio sistema, na mesa do advogado, os senhores observaram isso na sequência das explanações do doutor Bruno, essa verificação, controle de prazos que devem ser, que tem que ter manifestação, prazos para recurso, para isso, para aquilo, tudo aparece na mesa do advogado. E os senhores têm absoluta gestão sobre isso. Uma das maiores questões que reputo como importantes dentro do CEO, que foi uma das principais preocupações quando a gente criou, é que, uma, para uma questão de segurança, e a gente teria que ter uma transparência absoluta. Então, não há anonimato dentro do CEO. Toda e qualquer manifestação dos senhores, do estagiário, do cartório, do magistrado, do membro do Ministério Público, sempre será feito por meio de certificação digital. Por quê? Porque aparece, não há anonimato. É impossível qualquer juntada de documentação sem que se fique registrado a data, a hora e quem é a pessoa que fez. Era imprescindível a segurança do sistema. Ah, sumiram com a folha do processo. Não existe isso. Não sumiu. Toda e qualquer juntada de documentos do Aravante dentro do sistema, ela se dá por meio de identificação e nunca mais sai de dentro do sistema. A eventualidade juntada de algum documento por errado, equivocado, ela só há a invalidação do documento com a certificação, inclusive, de quem fez a invalidação, de que dia e que hora que foi feito. Mas nada mais some. Nunca mais nada mais some. Nada mais some também. Nenhum preso mais some. Nenhum egresso, nenhum interno, nenhum sentenciado mais some. A partir do momento em que a guia é cadastrada dentro do CEO, e isso vale para o Brasil inteiro, ela é cadastrada dentro do CEO, na hora que todos os tribunais estiverem dentro do sistema, é possível que... Isso aconteceu... Não sei se eu conversei com o senhor, com o senhor, semana passada a gente estava fazendo uma implantação, um cadastramento de um processo e a gente descobriu que tinha um... Esse mesmo sentenciado já contava com um processo em Minas Gerais. Ao invés da gente cadastrar, a gente pediu o processo para Minas Gerais, para remeter para cá, para daí a gente juntar na mesma execução. O CEO permite, então, o cumprimento absoluto, tanto da lei quanto da resolução 113 do CNJ, de que só há um processo de execução por sentenciado, e ele acompanha o local físico deste, seja preso ou seja em cumprimento de PN-mail aborto, que daí é o local de residência do sentenciado. Isso vai fazer também a possibilidade de criação de um sistema nacional de banco de dados de certidão de antecedentes criminais, o que igualmente agiliza bastante toda a tramitação de execução da pena, especialmente quando o sentenciado passa por vários estados, às vezes tem uma execução em um estado, no outro, no outro. Isso aí diz por Fézio Guaçu, porque lá passa todo mundo do Brasil inteiro, acaba sendo preso, aí a gente sai caçando o processo de execução de pena por tudo quanto é lugar. A outra funcionalidade que será feita muito em breve, agora no primeiro semestre de 2019, é a importação do BNMP para dentro do SEU. Isso vai vincular a existência de todas as informações de mandatos de prisão, seja por ações penais não julgadas, seja por execuções da pena, também dentro do SEU. E toda a expedição de avará de soltura, eletronicamente, será feita no BNMP dentro do SEU. Com certificação automática dentro do processo. A outra parte que reputo extremamente importante do SEU, eu estava explicando ao doutor Ricardo agora, é como se o SEU fosse uma caixinha mágica, em que o processo ficasse lá, paradinho, o tempo inteiro. Ele pode estar com qualquer ator da execução, os prazos podem, inclusive, ser conjuntos, mas nunca mais ninguém deixará de acessar o processo. Não importa onde o processo esteja, não importa que ele esteja em remessa para a declinação de competência para outro Estado, os senhores sempre vão acessar. A qualquer momento vão acessar. Isso é de uma importância extrema, principalmente aos senhores. Vamos imaginar que um processo esteja concluso ao juiz. E os senhores, aconteceu algo novo, saiu o julgamento de uma apelação criminal reduzindo a pena, e isso poderá, por exemplo, antecipar a progressão de regime, já que é uma apela menor. Os senhores podem fazer, mesmo concluso, os senhores podem fazer o peticionamento, a qualquer momento, independente de onde o processo esteja. E o magistrado já é avisado, no momento que ele estiver despachando, tudo o que foi juntado após a conclusão. E ali mesmo ele já pode determinar tudo o que for possível de se decidir de plano, ou já encaminhar as determinações que se façam necessárias, dando sempre um segmento muito ágil e muito fácil, muito rápido ao processo. de execução. Isso, sem dúvida alguma, é um ganho de tempo aos senhores, principalmente, que acaba sendo o ator da execução que mais se movimenta. Permite que, quando os senhores estejam em visita, eventualmente precisem atender um sentenciado dentro da unidade, ou são familiares em seus escritórios, possam, por meio de acesso ao celular, acessar todo e qualquer processo por ali. E dentro do próprio celular, por exemplo, no smartphone como na internet, é possível tirar o atestado de pena, um relatório da situação executória completo, todos os benefícios que foram concedidos, indeferidos, que estão pendentes. O cálculo de todos os benefícios, de todos os incidentes de execução, são sete que são feitas de ofício, assim, que aparecem como de ofício, que são feitos automáticos. Término de pena, prescrição da pretensão executória, progressão para o regime aberto, para o sino aberto, para o aberto, livramento condicional, comutação e indulto. Dentro da aba, existe uma aba específica, que se chama linha do tempo, comutação e indulto. Os senhores podem observar que, a cada decreto, que seja concernente ao tempo de pena de execução, daquele sentenciado, todos os decretos, ano a ano, serão analisados, com a situação executória existente, até 25 de dezembro de 2010, 11, 12, e assim. Informando aos senhores, o preenchimento ou não, de requisitos objetivos. Isso facilita, para os senhores, uma fundamentação de um pedido de comutação, um pedido de indulto. Isso gera, ainda, inclusive, o acionamento de alertas a todas, todos os atores. Aparece na mesa do magistrado, na mesa do cartório, na mesa do promotor, na mesa do advogado, defensor público. Todos os incidentes que tramitam naquela vara, vencidos, esses sete de ofício, e os a vencer. Por óbvio que, para os senhores, aparecerão os processos em que os senhores estão habilitados. Os senhores não verão os processos da vara inteira, porque não estão, não tem procuração nos respectivos autos. Até para fazer uma gestão mais inteligente, que, se não vocês, imagina se os senhores tiverem que controlar a vara inteira também, eu ia ficar bem doido, não saber quem que era seu cliente, quem que não era. Mas, a partir do momento em que os senhores estiverem cadastrados junto, por meio do doutor Luciano, aqui junto ao AB, e daí com procuração nos autos, já habilitados naquele processo, tudo vai aparecer na mesa do advogado. Inclusive, os últimos movimentos, mesmo que não gerem uma intimação para os senhores, sempre aparecem os últimos movimentos de cada processo que os senhores estão habilitados. Outra vantagem é que toda a interação com a direção das unidades prisionais será feita por meio eletrônico também, por meio de todo o sistema. Toda juntada, quando for necessário, na instauração de um incidente, quando os senhores se serem pedidos, juntada de comunicação com a unidade prisional, seja qual for o documento, o atestado, o exame criminológico, seja o que for, tudo será feito dentro do sistema. Os senhores acompanhando isso a todo momento também. É uma independência a cada ator é um empoderamento em termos de gestão. Os senhores serão os senhores absolutos do tempo dos senhores, da forma de trabalho dos senhores, da gestão, dos respectivos escritórios, dos processos de seus clientes. e, ao final, o que se busca com tudo isso, e sempre foi a ideia inicial, dos oito loucos que começaram e depois o CNJ comprou, não sei, era de promover a concessão de justiça no dia que o sentenciado passa a ter direito. por certo que o sistema trabalha, é uma ferramenta, ele trabalha com indicativos de prazos, indicativos de preenchimento de requisito objetivo. Por certo que nada, nunca irá substituir qualquer um dos atores, muito menos a avaliação de requisito subjetivo por parte do magistrado. Por certo também que justamente por ser uma ferramenta de trabalho a todos, não há, de forma nenhuma, nunca haveria, a imposição do CNJ ou a restrição de anotação de entendimento jurídico dentro do sistema. O sistema é feito para que todo e qualquer entendimento jurídico do magistrado, seja qual a corrente que ele se filie, doutrinário, jurisprudencial, seja anotado ali. Nada vai mudar porque os senhores já conhecem e sempre vai estar espelhado na decisão judicial. Isso será transformado em dados para o acionamento respectivo específico de cada cálculo. Por fim, eu gostaria só de deixar registrado que em termos do Estado do Espírito Santo, ontem nós fizemos um avanço muito grande no sentido de que todas as varas com competência de execução criminal do Estado do Espírito Santo está já inserida todos os cartórios capacitados com os magistrados e promotores e tudo já dentro de forças tarefas em cada vara criminal, em cada vara de execução penal. Então, a última que faltava que foi dado início ontem era a Colatina, mas Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Viana, oitava vara criminal, nona vara criminal, sétima vara criminal, a oitava e a sétima de Vila Velha, desculpa, eu sempre me confundo, a nona aqui de Vitória, Linhares, São Mateus e a VEP da doutora Graciela. Todas estão em franco desenvolvimento, trabalho, empenho, trabalhando de segunda a segunda. Vamos adentrar o recesso, né, doutora? Em todas as frentes. Por fim, falando mais do que até já queria, mas é que eu me impongo falar do sistema, ainda bem que eu não vou abrir aqui para começar a falar, senão a gente não para nunca mais. Vou deixar isso para o doutor Bruno, que vai esmiuçar de forma brilhante com os senhores. Mas, por fim, uma coisa que eu tenho conversado com cada pessoa que a gente encontra nas capacitações, já conversei aquele outro dia com o doutor Ricardo, que estavam todos lá na na Força-Tarefa da Corregedoria. Se deem um tempo, se deem um tempo para se acostumar, os senhores não vão sair de 12 anos de CIEP para 12 dias de CIEP para ter o mesmo domínio. E isso não quer dizer que os senhores não saibam sobre a execução da PEN longe disso, mas se deem um tempo, se permitam o tempo de ter que mexer no sistema, encontrar onde fica cada coisa, é só uma questão de costume. se tem uma coisa que o ser humano é experto em se adaptar. E coisa boa, a gente se adapta bem rapidinho. Os senhores vão ver que tudo vai melhorar, tudo vai ficar melhor para os senhores. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, é com muita alegria que vejo tanto dos senhores aqui e tenho certeza absoluta que quando eu tiver a oportunidade daqui a uns seis meses voltar aqui para visitar os grandes amigos que fiz nessa oportunidade, todos vão dizer, nossa, por que vocês não inventaram isso antes? A gente já podia estar tanto tempo mais feliz. Mas antes tarde do que mais tarde. E a hora é agora. Vamos lá, todos juntos. Muito obrigada, senhoras e senhores. Agradecer a doutora Juliana pelas suas palavras. E um ator importante nesse sistema também é o Ministério Público. E, para tanto, eu vou convidar o doutor promotor de justiça, César Ramaldi, que é promotor de justiça da vara de execuções penais de Vila Velho, para falar da sua visão e das suas expectativas em relação a esse novo sistema. Doutor, César. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer ao doutor Ricardo pelo convite. Estender, em nome do doutor Ricardo, a todos os advogados militantes aqui no Espírito Santo, todos preocupados com a execução penal, com o sistema prisional, os meus cumprimentos. Enquanto a doutora Juliana falava, eu me lembrava de 2006, 2007, do antes do CIEP, como era difícil. no início dos nossos trabalhos na execução penal, na elaboração de cálculos para reconhecer requisito objetivo de pessoas, de apenados, para ampliar o máximo possível a atenção do sistema de justiça. E depois, a evolução que nós tivemos aqui no Estado com o CIEP, o modelo que surgiu na execução penal de Linhares, também aquela coisa de abnegados funcionários que desenvolveram o sistema, é a evolução que chegou. Com algumas reclamações, principalmente, que foi dito, de não ter acesso imediato a decisões proferidas, mas evoluiu muito e fez com que a gente também minimizasse o máximo possível, possíveis atrasos na concessão de benefícios, os quais, certamente, aconteceram em proporções que não desejadas pelo Ministério Público, não desejadas pelo Poder Judiciário e menos ainda pelo próprio apenado, por seu familiar ou por seu defensor advogado. Mas, aconteceram. E, agora, damos mais um passo à evolução. E, no começo desse ano, eu escrevi no mural que eu tenho na minha sala, como metas de trabalho de 2018, a virtualização da execução penal. E eis que, no final de 2018, ela começa. No trabalho que a doutora Consuelo explanou muito bem, a doutora Juliana também explanou muito bem, é a preocupação da doutora Graciela que tudo ocorra no menor espaço de tempo possível para que, em 2019, nós possamos começar os trabalhos modernos, que preocupam também o Ministério Público nessa novidade, no manuseio da ferramenta, no todo. E, por isso, que a gente tem acompanhado em alguns momentos para ouvir as pessoas que têm bastante experiência no sistema para poder aprender o máximo possível para que a gente possa internamente replicar para os nossos colegas, para os nossos servidores. E eu quero agradecer essa oportunidade e dizer, lembrar, dia 14 de dezembro, dia nacional do Ministério Público, que tem uma função importantíssima em favor da sociedade brasileira, que está ao lado ou junto, como diz a Constituição, função essencial à administração da justiça, ao lado da advocacia, ao lado da defensoria pública, trabalhando para o bem comum social. E, reforçando as falas todas, sistema prisional tão preocupante que é no dia a dia para todos. Eu quero, para finalizar, agradecer ao doutor Consuelo, à doutora Juliana, à doutora Graciela, pela oportunidade de conhecimento. E agradecer, doutor Ricardo, a todos os senhores, dessa oportunidade de estarmos aqui nessa casa tão nobre, tão importante, que, junto com o Ministério Público, junto com vários outros segmentos sociais do Espírito Santo e do Brasil também, serro afileiros em favor da sociedade. Agradecer as palavras do doutor César Ramaldi. E, para a gente concluir essa primeira parte do nosso evento de hoje, a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, terá uma função também importante na implementação desse sistema eletrônico de execução unificada. o seu, que é o cadastro dos advogados. E, para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de convidar o doutor Luciano Bassini, que é o gerente institucional da OAB Espírito Santo, para dar a sua exposição. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, nós, como o doutor Ricardo já adiantou, nós estávamos fazendo esse cadastro do advogado. e eu já estou percebendo que todos já estão querendo que esse cadastro futucar, mexer, né? Então, alguns advogados eu já tenho conversado e eu também já adiantei, junto com a comissão, trouxe para os senhores aqui uma declaração que eu vou entregar para vocês, para que vocês assinem, coloquem o e-mail e o telefone de contato, para a gente, no final, depois vocês me devolverem, que a partir de segunda-feira estarei já fazendo o cadastro dos senhores, entendeu? Para vocês terem esse acesso. É bem simples, vocês irão receber, eu já fiz só um teste, né? Com a comissão, vocês estarão recebendo também no e-mail cadastrado de vocês o login e a senha, ao qual depois vocês mudam a senha, tá? Então, a partir mesmo de segunda-feira já estaremos fazendo dos senhores aqui presentes e já até falo em nome da OAB que nós já estaremos colocando também a partir de segunda o que a gente chama dentro da ordem do peticionamento eletrônico. Alguns já conhecem, mas a gente estará fazendo uma matéria, explicando até para os advogados, não precisa comparecer na ordem de onde ele estiver também, do escritório, de casa, ele estará fazendo esse peticionamento eletrônico, fazendo essa parte da declaração e depois estaremos disponibilizando o login e a senha. Então, o nosso papel aqui vai ser nesse intuito, também estaremos trabalhando aqui, a OAB não tem o recesso, mas estaremos trabalhando aqui todos os dias a partir também de segunda já implantando os senhores. Então, eu vou colocar aqui depois à disposição para que a gente já colhe a assinatura de vocês e implantar. Então, esse vai ser o papel da OAB para adiantar também, mesmo que ainda não estejam funcionando, mas adiantar esse cadastro dos senhores. E depois, quando for implantado mesmo, vocês já estarão cadastrados. Muito obrigado, boa noite a todos. bem, eu gostaria para encerrar essa primeira parte de fazer um agradecimento aqui especial à doutora Gisele Souza, que não está aqui presente hoje, que é a coordenadora da vara de execuções penais e o faço aqui na presença da doutora Graciela de Rezende, que é a juíza da vara de execução penal de Vila Velha. Quando a ordem dos advogados, a seccional tomou conhecimento da implementação desse sistema, o nosso presidente, doutor Homero Márcio, fez uma reunião aqui nesse auditório, alguns advogados estiveram presentes e nós fizemos um ofício e fomos atendidos pelo tribunal de que as medidas urgentes, principalmente livramento condicional, a progressão para um regime mais benéfico, uma saída temporária, isso seria apreciado, mesmo com a subsuspensão do atendimento e mesmo com a implementação desse sistema. E esses, os requerimentos já feitos e os que estão sendo feitos nesse momento através de um protocolo que nós criamos aqui na ordem dos advogados, isso vem sendo atendido, é lógico que talvez não na velocidade que os advogados esperam, mas eu agradeço a doutora Graciela por estar despachando, mesmo com a suspensão do atendimento, vários desses requerimentos que já foram apresentados e dos outros que estão sendo apresentados. Então, em meu nome e em nome da doutora Paloma também que está nos auxiliando nessa parte aí também de encaminhamento à doutora dos requerimentos. Os colegas que a doutora tem feito atendimento manualmente, sem as guias. Então, assim, ela assumiu para si a responsabilidade para não deixar a gente... Exatamente. Então, é... A VEP de Vilavera. É, exatamente. Então, eu gostaria, doutora, de agradecer em meu nome, em nome da doutora Paloma, demais advogados, em nome da ordem dos advogados, à disposição de Vossa Excelência de apreciar nossos pedidos, mesmo estando com... E o doutor César, o importante também, porque todo pedido necessita dos pareceres, né? E o doutor César também se prontificou a receber esses pedidos e oferecer os pareceres na maior brevidade possível. Tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento oficial, vamos dizer assim. E eu vou... Convidar... Cadê a doutora Patrícia? Patrícia, então, faça um encerramento, por favor, dessa primeira parte aí. Bom, diante dessas explanações, nós vamos desfazer agora a mesa, salão de abertura, pedimos apenas que os palestrantes dessa tarde permaneçam nela para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos. Boa noite a todos. Neste momento, eu gostaria de registrar também a presença de doutora Dora e doutora Regina. Eu convidei elas para estar aqui hoje também. São as nossas cadeiras titulares no Conselho Penitenciário do Espírito Santo, que arduamente têm participado lá no Conselho e contribuído com a opinião da instituição junto àquela instituição lá. Eu vou só falar minhas perspectivas do sistema e depois o doutor Bruno assume aí e apresento esses slides que ele fez que ficou ótimos, dignos de elogios, não tenho o que ponderar, mas o sistema é bem simples, é autoexplicativo. Eu não sei se os senhores têm o costume de utilizar calculador do CNJ, eu utilizava para corrigir algumas guias, normalmente quando o sentenciado tem mais de uma condenação, eu utilizava calculador do CNJ para ver se aquele resumo de cumprimento de pena estava certo e dando divergência eu fundamentava o meu pedido. Então, a base desse sistema é aquela própria calculadora do CNJ. Então, se os servidores alimentarem o sistema corretamente, aqueles resumos de cumprimento de pena vão estar fidedignos ao que deveria ser cumprido. O Luciano distribuiu aí a declaração de cadastro, o que que eu vou estar só alertando os senhores, o sistema ainda não está em operação, ele está sendo implantado. Quando ele começar a funcionar, os senhores já vão ter o usuário e senha, porque mediante devolução dessa declaração, vocês vão receber o e-mail, o usuário é o AB, é esse o número de sua ordem e a senha padrão. O primeiro acesso que vocês fizerem ao sistema, vocês vão, o sistema vai pedir para vocês mudarem a senha. porque a senha vai ser uma senha padrão. Vai entrar, mudou a senha. Né, doutor? Sim. E aí, vocês vão começar a operacionalizar o sistema. Hoje, quando eu entrei com a minha senha, eu já vi lá que tinha uma guia cadastrada no meu nome, porque eu já tinha usuário do sistema, quando eles escanearam a guia, eles já tinham procuração minha e já me vincularam ao processo eletronicamente. Então, eu sei que depois que vocês tiverem usuário e senha, vai ficar muito ansiosos para operacionalizar o sistema, mas ele ainda não está em funcionamento, ele está sendo implantado. As guias estão sendo digitalizadas. Todo esse processo de suspensão de prazo e de fechamento de cartórios está sendo para digitalizar as guias, porque aquele monte de papel vai ter que virar eletrônico. Então, era isso. A gente vai esperar o doutor Ricardo voltar também, mas, enquanto isso, o doutor Bruno já vai apresentando o material que ele preparou aí. Essa declaração. O que eu tinha dizendo aí? Declaro que eu estou de acordo com os termos dos atos administrativos editados pelo tribunal. Eu vou estar declarando expressamente que eu estou de acordo. E se eu não tiver? Doutora, isso é uma crítica que a gente pode fazer em todos os 71 sistemas que existem em nosso país. A gente tem, atualmente, esse número, mais ou menos, se a gente considerar as versões distintas, a gente tem mais. E todos esses sistemas possuem contratos de adesão padrão. Pelo tribunal. Só um segundo. Possivelmente, eu não tive acesso ao teor dessa declaração. Mas, essa declaração é feita com base em resoluções do CNJ, que é 223 de 2016, e a lei 11.419-2006. Perfeito. A gente vai abordar alguns pontos. Então, o que eu sempre digo a todos, que eu sempre faço essa crítica em todos os sistemas, a gente está assinando algo que foi imposto, certo? Infelizmente, se a gente não assinar, a gente não vai conseguir utilizar o sistema, certo? E, nesse momento, eu não consigo fazer nada a respeito, mas a gente sempre tem que pleitear os nossos direitos perante as autoridades competentes. regulamentação, né, doutor? É, o que o doutor Jamilson falou agora, a gente já está até antecipando o teor do curso, ok? O sistema, além dele não estar pronto, não ter uma data de implantação imediata, o nosso Tribunal de Justiça ainda precisa regulamentar o sistema em si, certo? Porque, toda vez que um sistema vai entrar em vigor em uma localidade, ele precisa estar plenamente regulamentado, principalmente as hipóteses de indisponibilidade, suspensão de prazo e outras, certo? E tudo isso está sendo trabalhado junto ao TJ e está sendo requerido para que eles, juntamente com o sistema, antes do sistema estar efetivamente implementado, a gente tem que ter acesso a essas resoluções, ok? Até mesmo, para a gente saber com o que a gente está concordando, certo? se a gente fosse olhar ipsi literis, efetivamente, é isso, tá? É uma crítica pertinente e que a gente tem que levar em consideração, ok? Enfim, gente, eu peço licença para fazer a palestra em pé, certo? Porque, na medida do possível, eu gosto de comunicar com vocês, interagir com as telas, certo? E eu vou abrir espaço de pergunta para vocês. Sintam-se à vontade para fazer questionamentos, certo? Primeiramente, eu ainda não me apresentei, meu nome é Bruno Guerra de Azevedo, ok? Vou passar para o lado de lá. Eu sou membro da Comissão de Tecnologia e Informação, ministro curso sobre todos os sistemas processuais eletrônicos que a gente possui em nosso país, não só da área criminal, ok? Também ministro curso sobre o Projudi, Eproc, ESAG, entre outros. E, além de ministrar esses cursos na Escola Superior de Advocacia, eu também ministro esses cursos em uma faculdade de Vitória, a Faculdade de Direito de Vitória. Eu tenho uma cadeira lá há dois anos ensinando já os alunos a trabalharem nesse sistema, mesmo porque esse sistema em si ele possui uma vantagem excelente, certo? E a doutora Juliana estava aqui, a gente poderia mais explorar essa ferramenta com eles. Assim como o sistema Eproc que funciona atualmente na Justiça Federal, ele tem uma aba que a gente consegue cadastrar os nossos assessores, certo? Quem seriam os nossos assessores? Seriam, por exemplo, os nossos estagiários para eles terem acesso efetivo ao sistema. Eles não conseguiriam peticionar ou praticar atos típicos do advogado, mas eles conseguiriam, em tese, ter acesso ao processo, certo? Fazer uma minuta para que o advogado depois assinasse e inserisse no sistema. Bom, a questão de objetivo do sistema, a questão de origem, ela foi muito bem abordada por todo mundo que já passou antes de mim aqui hoje, certo? Então, eu vou direcionar o nosso curso para a próxima etapa, ok? Vamos lá. Bom, a questão de origem, a gente já trabalhou, foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, está sendo implementado pelo CNJ no Brasil inteiro em razão da resolução número 223 de 2016, certo? Ela diz que todos os tribunais vão ter que implementar esse sistema, certo? Então, a gente está estudando aqui hoje um sistema que vai ser implementado no Espírito Santo, mas ele já funciona em outras localidades, ok? Então, a gente precisa saber trabalhar nesse sistema, porque se nós formos advogar em outro estado, nós vamos nos deparar com esse sistema específico e hoje a gente vai aprender a fazer peticionamento, consultar processo e etc. Ok? Bom, o objetivo também já foi totalmente abordado, basicamente a gente está trazendo uma efetividade maior ao judiciário, um ponto que talvez não tenha sido muito bem trabalhado é a questão da inteligência artificial desse sistema, ok? Ele é um sistema que acaba interagindo não só com os usuários, mas com os dados que são alimentados a partir dele. Ele mesmo, como a doutora Juliana conversou, ele age de ofício, o que seria isso? Ele basicamente gera as informações e envia isso aos destinatários de forma mais inteligente e organizada de modo a dinamizar o prosseguimento do processo. Desculpa estar falando nessa linguagem difícil, eu vou tentar transformar isso num português mais claro. Quando a gente fala de sistema, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, ok? Mas ele tem essa vantagem sobre o CIEP. No CIEP, a gente não conseguia acessar a cópia do processo, certo? Aqui, quando a gente abrir uma determinada execução, no próprio sistema, a gente vai conseguir abrir e folhear o processo por inteiro, ok? E comparando com os outros sistemas que a gente tem aqui no Estado, ele é um dos sistemas mais simples. Eu coloco ele no mesmo patamar do Eproc, ok? Ele é muito mais simples que o Projudi, muito mais simples que o PJE e eu consigo acessá-lo em qualquer ambiente. Posso acessá-lo do meu celular, do computador, isso já foi abordado aqui, mas eu gostaria de frisar que isso é uma funcionalidade realmente surpreendente, ok? Vamos lá. Sobre a implementação, infelizmente, a gente não tem uma data específica, ok? O que a gente pode dizer é reforçar o que eles já trabalharam, né? Existe uma força-tarefa que está trabalhando desde novembro aqui no Estado na digitalização dos processos da Grande Vitória. Logo após, eles vão digitalizar os processos do interior e acredito que, no início do ano que vem, eles vão implementar, de fato, esse sistema, ok? Então, a gente vai ter que acompanhar a página principal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que tem lá o cronograma de implementação. Eles vão inserir na medida que eles definirem uma data correta. Nesse momento, a gente não tem data. A gente só tem informações de que existe uma força-tarefa que está digitalizando os processos e trabalhando nessas resoluções que eu comentei anteriormente, ok? Mas, no momento, a gente só tem esse embrião. Pois não? Cerca do ponto do ponto de vista. O que acontece? A gente tem o processo de edição e algum procedimento tem prazo, por exemplo, a grava. Eu tenho cinco dias de prazo para gravar a partir do momento da publicação da decisão. Vai chegar para mim. Sim. Só que acontece o processo de edição. O prazo para mim é impróprio, só que tem prazo é no lugar. Bom, e aqui... Ou seja, se o processo vem em carga para mim, por exemplo, o sistema de ideia que abre o prazo, outras pessoas conseguem ver esse processo enquanto está em carga para mim, nesse curso? Ou esse processo vai, por exemplo, para o MP, eu fico sem ver, o MP fica com prazo impróprio de 60 dias? Não. Essa é uma vantagem desse sistema sobre o processo físico. Como ele é totalmente digitalizado, ele está lá. Eu consigo interagir com ele. Então, vamos supor que tem um prazo em aberto para o Ministério Público. Eu vou saber que esse prazo existe. Se venceu, eu vou saber que venceu e vou poder peticionar, folhear, enfim, mexer no processo enquanto ele está com o Ministério Público. Perfeito? Certo. Vamos dar um exemplo. Prazo para contra-razões, 40 e 0, 48 horas. Certo. O Ministério Público geralmente fica 30, 40, 50, 60, 70, 80 de um processo e com uma simples etiqueta ou faz uma petição de uma lauda. Sim. Se passado desse prazo está precluso da questão, 40 e 0, 48 horas, esse processo vai automaticamente concluir para que o juiz possa ser sem a manifestação ministerial ou tem que, nesse mesmo tempo, aguardar a manifestação do MP? Eu posso, se por acaso esse processo não for concluso, em tese, ele já vai concluso. Certo? Eu posso requerer isso e o processo vai concluso. Perfeito? É isso que eu quero que... Entendi. Então, esse aviso do sistema é uma mera comunicação. Não. Os avisos do sistema seguem a regra da Lei nº 11.419. Se tem um prazo em aberto para todos os efeitos, considera como intimação pessoal. Entendeu? Então, abrir o prazo do Ministério Público. Vamos supor que seja um prazo, vamos inventar um prazo aqui, um prazo de 48 horas. O Ministério Público não cumpriu, isso vai direto para o judiciário, vai concluso para o juiz já, para a Secretaria do Juízo tomar alguma medida. Isso já traz uma questão de profissionalização do poder público, que antes a gente não tinha esse controle. essa é a única informação, porque eu estou começando com algum servidor, mas e o prazo do MP? Aí, o prazo do MP, né, doutor? Olha, a gente tem... Pode? Matheus, não é defensor não, doutor Carlos, o sistema, o processo não movimenta sozinho, o prazo está lá do MP, manifestar 48 horas. Ele ficou lá alertando para o promotor, o promotor não manifestou, ele vai lá, o que o promotor não manifestou e o quarto horário certifique, vai dar o próximo andamento. Entendeu? A sua dúvida, eu sei, é porque a guia vai para lá e fica seis meses. É isso aí. Isso, aí o promotor vai ter que, eles vão ter que operacionalizar isso lá, porque não vai ter mais isso aí, porque o próprio sistema alerta, é o que a juíza falou, doutora Juliana. para a gente fazer... Você pode requerer a qualquer momento, mesmo que o processo tiver carga. Vai? Se a gente fosse comparar... Não, eu estou falando que vai, porque a gente teve essas mesmas perguntas quando a gente estava implantando o PJE na Justiça do Trabalho, quando implementou o Eproc lá na Justiça Federal com o INSS, que o INSS também é a mesma coisa. Não, é porque a gente está trabalhando com volume de processo, certo? Então, eu estou dizendo que eu vou poder requerer, independente de onde o processo estiver, porque o processo continua no servidor. A gente, eu já vou testar aquela calculadora pelo menos umas mil vezes. a gente vai trabalhar um pouco, como hoje era noção geral, mas a gente vai trabalhar sobre isso também. Eu não tive a oportunidade de falar isso antes, mas não existe sistema perfeito. Até agora, a gente escutou elogios, certo? A gente só viu a parte boa. Então, os problemas vão surgir, eles sempre surgem, independente do sistema que eu estou trabalhando. e quando isso acontece, a minha comissão, pelo menos, que é a Comissão de Tecnologia e Informação, quando a gente toma ciência, a gente age. É lógico, é nossa, a comissão da OB. Eu não falei minha, só que eu falei como membro, mas a gente representa vocês, certo? Se a gente fosse fazer um comparativo, naquele projeto Brigadas PJE, que não teve talvez, não foi muito bem trabalhado com todos, eu tive a oportunidade de circular pelos 78 municípios para conversar de processo eletrônico. Era só para falar de PJE, só que eu acabei falando sobre todos os sistemas e, às vezes, sistemas de outros estados, certo? E eu tive a oportunidade de conhecer os problemas de cada um dos advogados, por exemplo, de Ponto Belo, que são outros problemas do que a gente vive aqui. E eu, sempre que eu vejo algo, eu levo a diretoria. A diretoria vai tomar alguma medida e a nossa Comissão de Tecnologia da Informação pediu inúmeros ofícios pedindo informações sobre andamento, funcionamento de TI, sobre convênios, tudo ao TJ. A gente aguarda a resposta de vários desses ofícios, mas a gente batalha, a gente está aqui para defender vocês, ok? Você pode ter certeza que a gente tem cães de guarda que estão aqui, às vezes, para agir de modo não político e não inteligente, mas para correr atrás deles, ok? Enfim, esse sistema, ele não abrange só as penas privativas de liberdade, ok? Ele também faz uma contagem e controla as penas restritivas de direito. Então, aquela calculadora que pode falhar, não é um sistema perfeito como a própria doutora já levantou alguns questionamentos, ela também traça cálculos sobre as penas restritivas de direito, ok? Então, a gente vai ter essa funcionalidade. Vamos lá. Isso aqui já foi trabalhado, a gente vai ter uma transparência maior, todo mundo vai poder ter acesso ao processo, defensoria, o Ministério Público, os advogados, os juízes, pois não, doutor? Eu sou uma dúvida em relação à transparência do processo. Certo. Eu vou inventar o processo que você tem da defensa orientada, por exemplo, e eu quiser ter acesso ao salto para verificar se eu tenho interesse ou não em atuar aquele processo. Eu seria obrigado a juntar a outra operação e vincular e ter acesso ao salto? Não. Vocês vão ver na parte prática da aula que eu acessei um processo aqui que eu não conheço nem o sentenciado, ok? Então, não trabalharam isso. Eu, com o número do processo, eu consigo ver que o processo é público, eu consigo acessar integralmente todos os documentos daquele processo. A única coisa que eu não vou conseguir acessar salvo com requerimento de procuração são os processos em segredo de justiça que vão ter um tratamento diferenciado. Mas, se o processo não estiver em segredo de justiça, eu vou conseguir acessar integralmente todos os atos daquele processo e vou conseguir saber onde aquele processo está, para onde ele foi, onde está aquele detento e etc. Pois não, doutora? A doutora Juliana falou bem claro, eu entendo a dúvida daquele doutor, o caderno foi bem claro ali, dizendo o seguinte, que aquele advogado que estiver... O que a doutora Juliana quis falar ali naquele momento é porque ela talvez não se pronunciou muito bem naquele momento, foi o seguinte, quando eu estou cadastrado em um processo como advogado daquele processo, eu vou receber os avisos push. O que é isso? São avisos do sistema diretamente a mim. Então, nos meus processos, eu vou ter o acompanhamento on time dele, que eu vou receber esses avisos. Agora, se eu não for parte de um processo, eu também vou poder acompanhar. Só que aí eu vou ter que ir no campo de busca e buscar por aquele processo X. Por exemplo, Joia? Eu estive na reunião da reunião e a reunião é que o senhor tem reunião de que? A reunião que teve a reunião e a reunião tem reunião e a reunião com o senhor. Só que não precisa, não, eu falo alto. Olha só, os advogados, esses, onde a gente quer ter acesso, para saber se dá uma informação que a gente vai querer pegar aquela causa ou não, nós vamos ter acesso a gente vai estar em uma procuração provisória, em um cadastramento provisório, onde você vai ficar pinturado naquele processo por 24 horas. Você vai ter acesso a todos os informados. Antes do Paraná, ela foi a informação que ela teve. Eram de cinco dias. E esse prazo foi, ela diminuiu para 24 horas. Então, você fica pinturado no processo, não para receber as outras coisas. Você tem acesso ao processo todo durante aquele prazo de quatro horas, depois você vai poder fazer a análise, você vai ficar ação ou não por aquele cliente, vai querer assumir o patrocínio daquele caso, e aí depois você não recebe o ato. gente, só uma observação. Isso que a doutora falou é uma realidade, certo? Só que eu vou acompanhar, eu vou mostrar isso efetivamente para vocês. Se eu digitar o nome do processo do senhor Joaquim, que eu, enfim, Joaquim é uma pessoa aleatória, ok? Digitei o processo do senhor Joaquim, eu tenho o número dele, porque a pesquisa aqui tem que atender a resolução 121 de 2010, CNJ, ok? Digitei o número desse processo no sistema. Vai aparecer, o senhor Joaquim tem processo na vara tal, 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 e eu vou conseguir acessar o processo dele. Ok, cliquei para abrir, vai aparecer um termo para eu verificar que eu estou dizendo que eu não vou compartilhar aquelas informações, enfim, eu não vou utilizar aquelas informações de forma ilícita. Esse termo é tipo uma janela que abre no meu computador, eu clico em aceitar ou não, se eu clicar em aceitar eu já vejo imediatamente o processo, perfeito? É isso que eu queria dizer. Se você não aceitar você não vê o processo, tá? Mas eu vou ter que clicar em aceitar senão eu não vejo. Tem que dar o aceite, é padrão de internet. É. Doutora, isso é um absurdo, eu concordo com a senhora, mas é assim, tá? A doutora Paloma vai dar um aviso a respeito dos processos que estão com ela. Doutores, boa noite. Muitos, eu acredito que estão aqui, estão encaminhando para a gente demandas, né, de pedidos urgentes, progressão de aberto, livramento condicional e saída. Até hoje, até o início dessa reunião, nós não tínhamos um feedback desses pedidos, posto que a gente ainda não tinha alinhado com a magistrada, como teríamos acesso, porque a vara está de prazo suspenso, sendo assim, não pode publicar. Nós tivemos uma conversa aqui fora, a partir de segunda-feira, a magistrada encaminhará todas as decisões para o meu e-mail e nós vamos cadastrar, a OAB vai cadastrar data-ged na OAB de cada advogado que fez a solicitação. Então, todo mundo vai ter acesso, todos os advogados terão acesso. Então, assim, a gente só pede um pouco de calma, porque, por exemplo, ontem, nós repassamos quase 90 pedidos. Todos esses pedidos foram encaminhados ao INP. Só que hoje o INP não funcionou. Hoje o doutor César veio aqui apenas por causa da nossa curso. Hoje é o dia do Ministério Público. Então, amanhã, segunda-feira, o doutor César vai dar o parecer para, sim, isso ir para a mão da magistrada e a magistrada também pediu para eu tranquilizar a todos, que todos os pedidos serão apreciados. Se der o recesso, ela vai continuar apreciando o pedido, desde que esteja para o parecer. Ela falou que da VEP, os pedidos da VEP, ela empenha a palavra com a OAB, que ela vai analisar todos. Pois não, doutora? Vamos lá. Então, eu vou orientar os doutores para quem não sabe, a partir de agora, tomar conhecimento. quem tiver algum tipo de pedido à OAB, quando tomou ciência no dia 23 de novembro, de que as varas iriam suspender por pedido do CNJ, a OAB oficiou ao Tribunal de Justiça e, nesse ofício, nós pedíamos que fossem analisados e atendidos os pedidos de urgência, que envolvem liberdade do jurisdicionado, quer dizer, progressão para aberto, livramento condicional e saída. Existe esse ofício, é só vocês irem lá no site da Ordem e vocês vão localizar. O desembargador, na própria suspensão de prazo, ele já suspende o prazo acatando o pedido da Ordem. E aí, nós abrimos uma ponte, existe aqui no prédio da seccional, faz o protocolo, o advogado que já tem caso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o protocolo aqui ou online via Datajed. Você entra lá com sua senha, vai lá, Datajed, petição, protocolo e vai encaminhar para cá. Tem lá, comissão seu, essa é a abinha que você tem que selecionar. Essas petições são recebidas, são impressas aqui na Ordem e são repassadas à magistrada, a magistrada analisa. O doutor Matheus, hoje, foi cinco, né Matheus, que você trouxe? 14 pedidos. Então, ele já está aqui com 14 pedidos, protocolizou todos hoje. Quem já fez, gente, que não fez protocolizando aqui, para que nós tenhamos como cobrar, porque a gente só tem como cobrar o que veio para a gente, reitera o pedido, nessa reiteração, vocês vão juntar o resumo de cumprimento de pena, está ali, e a conduta. Essas duas coisas têm que estar, porque os processos físicos, eles estão na corrigedoria sendo escaneados. A magistrada, foi o nosso agradecimento, foi disso. A magistrada está analisando sem processo. Ela está pegando este pedido, lendo, verificando do sistema. Não tem PAD, implementou o tempo, ela está concedendo. Foi um termo que o doutor Zardini, também o desembargador, é um meio de cooperação, que todo mundo fez. Então, é só isso que é para fazer. Protocoliza aqui na UAB, que nós vamos lutar para receber isso. E aí, a partir de segunda-feira, eu começo a receber as decisões e repassar para os doutores via data-ged. Está ok? Sim, os prazos continuam suspensos até o dia 7 de 1, doutora. Não. Sobre a legislação desse sistema seu, a gente tem aqui três, atualmente, a lei 11.419, essa lei, vocês têm que saber de qual ela é aplicável a todos os sistemas processuais eletrônicos do país. É nela que está escrito as hipóteses em que eu vou poder fazer o meu peticionamento físico, mesmo em um processo eletrônico. É ela que estabelece que, nas hipóteses de indisponibilidade, os prazos têm de ser prorrogados. Ok? É ela que vai estabelecer também que o magistrado, em determinada situação, se a medida por meio não digital for mais eficiente para solucionar o caso, ele vai ter essa autonomia e a parte em uma medida urgente vai poder, sim, mesmo com um processo fora do ar, fazer esse peticionamento. Então, vocês têm que ler. Ela tem cerca de 20 artigos, é uma lei curta e é fundamental para trabalhar nos 70 sistemas que a gente está trabalhando. A gente tem aula disso no canal da OAB. Eu não vou ficar aqui me aprofundando em lei. Ok? Eu peço que vocês leiam depois. E essa resolução aqui, 223, é a resolução do sistema específico. É ela que estabeleceu a obrigatoriedade do sistema, é ela que delimitou que os tribunais têm de utilizar o sistema seu, é ela que estabeleceu que quem já possui um sistema próprio, que existe essa faculdade, vai ter que se adaptar ao sistema seu. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema que funciona de modo semelhante ao seu, eu vou ter que tornar meu sistema compatível com esse sistema seu. Ok? Isso já está preparando o terreno para uma ferramenta que já funciona em alguns estados chamada escritório digital. O que é isso? O escritório digital, basicamente, é um único sistema onde eu vou poder acessar todos os processos, independente da área que eu estou atuando. Então, ali eu vou conseguir ver meus processos trabalhistas, vou conseguir ver meus processos na Justiça Federal, eu vou conseguir ver meus processos no TJ. Isso já funciona em mais de 10 estados, ainda não funciona no Espírito Santo, porque o nosso TJ ainda não se aderiu a todos os requisitos mínimos do chamado MNI. Ok? A gente tem aula disso também no YouTube do OAB, então, por favor, acessem depois. Então, isso aqui, esse sistema, a parte mais importante dele, de tudo que foi exposto aqui, foi que ele é um sistema que trabalha com a interoperabilidade, ou seja, lá no futuro, ele já está adaptado a essa transformação que já está na nossa porta. Ok? Vamos embora. Como eu disse, o sistema possui uma inteligência própria, ele vai gerir ali os prazos, ele vai gerir a questão dos benefícios. Então, esse material vai estar disponível com vocês, vocês depois vão poder lê-lo, lê-lo ele completo e fazer perguntas, ok? Eu vou avançar nessa parte, mas essa inteligência, ela funciona muito semelhante à inteligência do sistema Vitor do Supremo Tribunal Federal, que vai funcionar na gestão dos processos, assim também vai funcionar como sistema bem-te-vi do TST, ok? Então, a gente tem uma inteligência artificial interna que vai ajudar nessa gestão de prazos, gestão de processos, controle de informações, isso está embutido no sistema, ok? Enfim, como eu disse, o sistema, e foi trabalhado por todas as pessoas que me antecederam, esse sistema, ele está integrado a praticamente todos os atores do processo, ok? Então, eu não vou trabalhar aqui cada um deles, eu só queria destacar que ele também está integrado ao patronato, certo? Patronato, aquela instituição que é formada por moradores de uma determinada localidade, patronato, ok? Então, o patronato possui a integração com esse sistema também, ok? Mesmo porque ele promove políticas, às vezes, de inserção do sentenciado na sociedade após o cumprimento de pena, etc. aqui ainda não tem, não tem, não tem, mas ele tem, é porque esse sistema vai ser implementado no país inteiro, e nas localidades que ele tem, por exemplo, Pará e Minas Gerais, ele funciona já, essa integração, inclusive, com o patronato, funciona, perfeito, ok? E o processo da comunidade funciona? Também vai funcionar, vai, porque a sociedade civil, exato, mas vai funcionar também. Então, eu só queria dizer que não só os atores do processo estão integrados na funcionalidade do sistema, a sociedade civil, esses representantes também vão ter uma certa integração, isso vai ser trabalhado junto ao TJ, o TJ vai regulamentar essa integração, mas o sistema possui funcionalidade para tanto, ok? Bom, isso aqui é um exemplo de integração, aquela calculadora que já foi questionada hoje na aula, ela pode, às vezes, determinar alguma pendência, por exemplo, dizendo que alguém está preso há mais tempo do que deve, isso vai gerar uma informação para o sistema seu, o sistema seu vai enviar esses dados para a secretaria do juízo, que vai enviar, às vezes, um pedido de requisição de informação para o departamento penitenciário, esse departamento penitenciário pode gerar algum relatório que vai ser enviado ao cartório, vai ser dado visto ao Ministério Público, isso vai para o juiz, o juiz vai decidir. Quando a gente olha esse desenho, atualmente, isso é algo demorado, a gente não tem isso com uma velocidade tão rápida, mas agora, com o sistema novo, isso aqui vai ser basicamente abrir o prazo para fulano se pronunciar, fulano vai se pronunciar, vai gerar a resposta, já abre o prazo para o outro fulano, o outro fulano vai ter um prazo para responder, isso vai para a mesa do juiz e o juiz já vai dar a decisão que vai ser acessível a todas as partes. Então, isso aqui foi um exemplo de integração, isso aqui de progressão de regime. para eu acessar o sistema, doutora, eu peguei um exemplo para transformar, o departamento penitenciário pode ser substituído, às vezes, por outra instituição em deutornado. Exato, então, eu trabalhei aqui só para a gente ter um exemplo e esse exemplo vai substituir os atores, mas eu queria chamar aqueles que são os atores do processo. Bom, quais são os requisitos? Basicamente, eu tenho que ter uma versão do Java atualizada no meu computador, então, se vocês trabalharem com outro sistema no seu computador, vocês vão ter que ter duas versões Java ou baixar aquele navegador do advogado que já adapta todos, torna o seu computador basicamente compatível a todos os 70 sistemas que a gente tem no país. Então, o navegador do advogado é importante por isso. Para acessar o sistema, eu não preciso do certificado digital, o meu acesso vai ser por login e senha, mas para fazer as assinaturas, eu vou precisar do meu certificado, quando eu vou utilizar o assinador externo do programa. Então, eu vou ter que ter um certificado digital, os programas do certificado digital, ok? E vou ter que fazer também o download desse assinador externo para eu assinar minhas petições, assinar meus documentos para eu inserir no sistema. Atualmente, existe um assinador interno, só que esse assinador interno, eu nem vou mostrar ele aqui, ele vai morrer, ok? Porque ele é baseado em uma ferramenta Java que já foi descontinuada. Então, por isso que eu estou falando que vocês vão ter que baixar o assinador externo. O sistema ainda não foi implementado aqui, eu acredito que quando ele for, essa funcionalidade do assinador interno já não vai estar funcionando. Por isso que eu nem vou abordar ela aqui na aula de hoje, ok? Bom, isso aqui é o navegador do advogado, tá? Isso aqui é padrão, tem uma aula no site da OAB, basicamente eu faço o download desse navegador, crio o meu acesso se eu não tiver, faço o meu login e senha, seleciono o estado que eu quero trabalhar, por exemplo, o Espírito Santo e ali vão aparecer todos os sistemas que a gente tem no Espírito Santo. Se a gente rolar essa barrinha aqui para baixo, a gente vai encontrar ali já o sistema seu. Clicando ali, eu já vou para a página de login do sistema. Então, se eu não quiser configurar o Java do meu computador, eu já faço o download desse navegador do advogado que ele vai deixar o meu computador compatível para todos esses outros sistemas também. Eu não preciso ter um computador para cada sistema. ele é lento, mas ele possui um certo suporte que é louvável, eles respondem praticamente na mesma hora. O cadastramento. O cadastramento será feito pela OAB, ok? Então, o setor de TI da OAB vai ficar responsável por esse cadastramento. Ele vai poder ser feito de forma, vai poder ser feito à distância, ok? Então, eu vou acessar lá o sistema DataJed, vou fazer o meu login sem aqui do meu cadastro da OAB. Feito isso, eu clico na aba de peticionamento eletrônico e aqui no botão Assuntos, eu vou selecionar que esse botão ainda não está incluído. A TI falou que vai incluir até segunda-feira. Vai ter lá Cadastramento Seu. Eu vou clicar nesse botão Cadastramento Seu e aí a TI já vai efetuar esse meu cadastro. Vou enviar o requerimento e a TI já vai responder com o meu cadastro. Quando a TI responde, eu me cadastrei essa semana. Então, eu testei já o embrião desse sistema. Você recebe um e-mail com o seu login e com a sua senha, ok? Essa senha é provisória. Então, eu vou ter que clicar aqui nesse link que vai aparecer para eu acessar o site do Seu e criar uma senha nova que é de uso pessoal. Lembra, tudo que eu praticar no sistema com o meu login e senha, eu sou responsável, ok? Então, aquilo é vinculado. Como a própria magistrada explanou antes, tudo que eu fizer com o meu usuário vincula no processo. Então, vai estar lá que fui eu. Então, eu não posso compartilhar minha senha e meu login com ninguém, ok? Porque vai existir uma presunção relativa de que quem praticou aquele ato é o dono do login e o dono da senha, ok? Enfim, essa aqui é a página de acesso. Depois que eu gerei minha senha, eu digito meu login e minha senha e eu já vou entrar no sistema. Aqui ao lado, tem outras funcionalidades. Por exemplo, eu tenho um botão de ajuda. Por enquanto, esse botão de ajuda a gente já questionou o TJ sobre isso. Está remetendo ao TJ de Minas, ok? Mas, basicamente, vai remeter ao setor de TI aqui do nosso tribunal, ok? Então, ali eu vou ter o telefone onde eu vou poder registrar meus chamados, as minhas reclamações, ok? Para eles poderem solucionar os meus problemas. Aqui também, eu tenho ligado para ele várias vezes durante o ano para resolver alguns problemas, tá? Então, a gente tem essa interação. inclusive, é algo que eu sempre falo, se vocês registrarem um chamado, liguem imediatamente para a OAB, para a Comissão de Tecnologia e Informação ou para qualquer outra comissão que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento junto ao TJ também. A OAB está a serviço dos advogados, então, ela tem que auxiliar também no atendimento desses chamados. Lembrando que a responsabilidade pela resposta é do tribunal, mas a OAB está aqui para auxiliar nessa ponte de intercâmbio, ok? Eu mesmo fiz várias vezes contato a pedido de outros colegas. Aqui também eu tenho um painel de indisponibilidade do sistema. Então, se o sistema estiver fora do ar, eu vou saber se ele está fora do ar e clicando ali vai dizer o sistema ficou fora do ar na hora tal do dia tal e ainda não está feita a regulamentação do nosso tribunal, mas normalmente quando o sistema fica fora do ar por mais de uma hora entre 6 às 11, o meu prazo é prorrogado. Lembrando que essa uma hora geralmente ela não é seguida, ela pode ser intercalada. Se o sistema ficou 10 minutos fora da manhã de manhã, 40 à tarde, enfim, depois ficou o restante, meu prazo vai ser prorrogado. Eu acredito que o prazo será uma hora, a resolução não está pronta. Eu estou trabalhando essa informação com base na resolução número 185 de 2013 do CNJ. Então, isso aqui é algo que o tribunal terá de regulamentar. Geralmente, ele separa aquela última hora do dia como hora crítica. Então, entre, por exemplo, 11 horas e meia-noite é padrão isso, às vezes eles prolongam esse prazo, mas se ficar um minuto fora do ar, o meu prazo tem que ser prorrogado. Lembrando, isso vai ser regulamentado pelo tribunal. Então, eu estou trabalhando aqui a resolução 852 de 2013, mas ela serve como parâmetro. Enfim, se por acaso eu perder minha senha, fiz o meu cadastro, perdi minha senha, como é que eu recupero? Embaixo do botão login tem ali o botão esqueci minha senha, ok? Cliquei em esqueci minha senha, ele vai me pedir alguns dados, eu vou digitar esses dados e o sistema já vai me enviar um e-mail me ensinando o passo a passo para eu fazer a senha nova, ok? Então, errei ali minha senha, esqueci, clico em esqueci minha senha, vai aparecer um botão escrito recuperar senha, eu clico nesse botão, vou receber um e-mail com o meu login, com o IP de quem fez isso, porque se algum terceiro mal intencionado resolver fazer algo, eu vou receber no e-mail que eu cadastrei essa informação, então vai estar ali inclusive o IP de quem requereu essa recuperação de senha e seguindo o passo a passo eu vou poder obter uma senha nova, ok? Nossa, está falhando demais. isso aqui é a cara do seu, ok? O meu seu, por enquanto, está limpo, porque não existe processo aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mas basicamente, essa painel inicial se chama mesa do advogado, ok? Então, aqui em tese, teriam aqui todas as informações dos meus processos ativos em primeiro grau, em segundo grau, os processos suspensos, arquivados e por continuidade, ok? Então, tudo aqui estaria descrito, isso aqui seria uma aba onde eu saberia do meu escritório quais são os meus processos que estão tramitando, ok? E já aqui, eu já consigo acessar eles, certo? Se existisse algum processo aqui. Ao lado, eu tenho dois botões, os botões de intimação e citação. Minhas intimações e citações de todos os meus processos vão estar disponíveis aqui. Na primeira tela, vai aparecer o número do processo, o evento, que é o motivo, o que veio para mim, por exemplo, uma decisão, ok? E, logo em seguida, que vai ter a data de envio, e a data do último dia para eu fazer a leitura daquele ato, ok? Eu vou ter um prazo para a leitura, funciona muito semelhante ao pró-ajude. Por exemplo, se é uma decisão dia 10, isso foi enviado para mim dia 11, ok? O sistema vai registrar ali que eu vou ter, por exemplo, até o dia 21, 10 dias, para eu fazer a leitura desse ato. Meu prazo só inicia a partir do momento que eu fiz a leitura. E, professor, se eu não ler dentro desses 10 dias, o que acontece? Já inicia imediatamente no 11º dia, no primeiro dia útil, posterior ao 10º. Ok? Então, aqui vai estar, data de envio e último dia para eu fazer a leitura. Então, eu vou ter até o último dia que vai estar registrado aqui para ler aquele ato. Ok? Depois que eu li, se eu li antes ou se eu esperei transcorrer o prazo, esse prazo vai passar para o lado de cá, que vai mostrar a data de início de fato do prazo e a data que meu prazo termina. Ok? Aqui ao lado, eu tenho processos com intimação aberto e processos com intimação com prazo vencido. Então, eu vou poder ter esse controle também. Então, isso aqui é uma vantagem desse sistema. Ele já me diz quanto que o prazo inicia, quando que foi envio, quanto que foi a minha leitura e quanto que o prazo vai terminar. Isso tanto para os advogados quanto para os membros do Ministério Público e etc. Ok? O painel dos magistrados é um pouco diferente, mas ele também diz isso. Tem lá o prazo dele, ele tem que decidir até o dia X. Ok? a gente tem esse poder estatístico dentro do sistema para eu saber onde está atrasado, o que eu tenho que melhorar, enfim, etc. O que é diferente do painel do Proajud, do Eproc? Eu não vi ainda o painel do magistrado. Ok? Mas, geralmente, eu já vi dos outros sistemas, por exemplo, do PJE, do Proajud, do Eproc. Então, eles são muito semelhantes, mas possuem algumas mudanças, mesmo porque ele vai ter o botão de peticionamento. Não, a cara dele é parecida, só que as informações são diferentes. Enfim, isso aqui é um exemplo de alguém que possui prazo aberto, ok? Isso não é meu, é de outra pessoa, ok? Então, vai estar ali o número do processo, quem é o meu cliente, ok? O que é o evento, por exemplo, juntada de informação. Aqui, no caso, era um prazo de cinco dias, ok? Então, está aqui, dez dias para eu ler o processo, e se por acaso esses dez dias tivessem transcorrido, já estaria aqui do lado de lá quando que iniciou o prazo e quando que terminou. Professor, quero ler antes de terminar a data final. Basta clicar num botãozinho que tem aqui chamado ver, ok? Clicando em ver, meu prazo já vai abrir de fato, ok? Eu vou receber lá a informação de que foi aberto e isso já vai passar para o lado de cá, ok? Enfim, então, eu vou ter essas informações. Primeiro botão, são todos os meus processos, logo em seguida eu tenho minhas intimações e citações. Por fim, eu vou ter aqui um botão chamado audiências, que eu vou poder ver todas as minhas audiências que estão pendentes de realização e que já foram realizadas, então, uma espécie de aba de agenda, ok? E se eu quiser clicar no último botãozinho aqui que está escrito últimas movimentações, eu vou conseguir ver a última movimentação de cada um dos meus processos. Então, ele faz esse controle estatístico, inclusive, para mim, sem eu precisar abrir os processos em si, ok? Então, eu vou poder saber. se envia a petição, você falou um exemplo, você vai lá e cria e vem dizer o que é, recurso ordinário, nesse sistema também tem? Também vai ter. Então, eu estou patronizado, se você tiver uma petição diferente... Não, o que esses sistemas fazem? Além de ter as opções gerais, por exemplo, recurso ordinário é algo que existe, agora, se for uma outra petição genérica, tem um botão com nome genérico, por exemplo, petição outras, e aí eu vou poder especificar no nome do meu arquivo o que é aquela petição que eu estou protocolando. Também vai ter. Então, ele tem essa funcionalidade. Perfeito. E está certa. Sim, inclusive... Sim. Tá. Gente, continuando. Vamos supor que eu quisesse... Aqui está o meu painel. Eu quisesse abrir um processo específico. Aqui do lado tem um link que eu consigo abrir aquele processo para eu ver, ele folhear, etc. Se eu clicasse no número desse processo, ia abrir o processo em si. Então, isso aqui é um processo dentro do sistema. Aqui eu vou ter algumas funcionalidades. Por exemplo, cumprir prazo, atravessar uma petição eletrônica. Vou poder ver aqui as guias de curso que estão pendentes de pagamento. vou conseguir subestabelecer os meus poderes para outro colega. Aqui vai ter um botãozinho para eu navegar sobre esse processo. Então, eu consigo gerar um arquivo único que eu vou conseguir navegar como se eu estivesse folheando um processo físico. E aqui eu vou poder baixar isso para o meu computador e voltar para o menu anterior. Aqui embaixo tem outras informações. Na primeira aba aparecem ali os dados da minha execução. Então, vai estar aqui o nome do executado, do sentenciado, vai estar ali quem são as partes, qual é o delito que aconteceu, enfim, a vara, vão estar as informações básicas do meu processo, as informações gerais. Certo? Vou trabalhar isso mais à frente. Aqui eu só queria que vocês tivessem esse contato inicial. Vou trabalhar cada um daqueles botões. Enfim, só para vocês verem aquela funcionalidade de últimas movimentações, quando eu clico ali, aparece ali o número de cada um dos meus processos que ocorreu com ele. Por exemplo, decurso de prazo, juntada de decisão, enfim, tudo isso mostra na minha aba de últimas movimentações. Aqui em cima, eu tenho também alguns botões. O primeiro deles se chama Ações de Primeiro Grau. Então, aqui é basicamente onde eu vou trabalhar de fato no sistema. Vou poder conseguir juntar uma petição nova, vou poder fazer aqui um subestabelecimento, eu vou poder ver meus processos ativos, certo? Então, eu vou poder ter todas essas funcionalidades. Se eu quisesse cadastrar uma nova ação no sistema, bastaria eu clicar no botão Cadastrar Nova Ação, onde está aquela seta vermelha, certo? Que ali aparecer os dados para eu cadastrar um processo novo. Aqui é muito parecido com o sistema PJE e o sistema ProAjude. O primeiro passo vai ser indicar se essa minha ação está relacionada a outra, se o meu processo é conexo a outro processo, ele está interligado a outro processo. Então, eu vou aqui dizer se existe alguma ação principal, ok? Se eu fizer isso, o sistema já vai puxar os dados daquela ação principal e vai interligar o meu processo àquele, certo? Vou dizer a localidade, o tribunal que eu estou peticionando, ok? A competência, enfim, isso aqui ainda não está pronto, mas basicamente eu vou ter que preencher ali e fazer o cadastramento completo da minha ação. Vou dizer a jurisdição que eu vou ingressar com a minha ação, a competência daquele processo e etc. Logo em seguida, eu vou fazer o cadastramento das partes, certo? Vou também poder cadastrar os advogados, juntar os meus documentos, ok? E logo em seguida, depois que eu seguir esse passo de um a seis, eu vou poder, clicando sempre em próximo passo, vou cumprindo cada um dos passos. Eu vou poder fazer o protocolo da minha ação. Fazendo isso, já vou receber os dados daquela ação nova, ok? Ao lado do botão ações de primeiro grau, eu vou ter ali um botão de ações de segundo grau. Gente, desculpa estar correndo, mas a gente precisa avançar no tempo, senão a gente não vai conseguir conversar direito. Isso aqui vai ficar disponível para vocês. Ao lado do botão ações de primeiro grau, eu vou ter um botão muito semelhante, só que são ações de segundo grau. Então, tudo que eu fiz no primeiro grau, eu vou poder fazer, lógico, as peculiaridades de segundo grau, aqui no segundo grau. Então, basicamente, a gente está repetindo aqui todos os botões da ação de primeiro grau. De novo aqui, eu vou ter um botão para ler intimações e citações, eu vou poder aqui gerar um painel organizado, daquelas minhas intimações abertas, do que já foi cumprido, do que não foi cumprido, do que foi cumprido nos últimos 30 dias, etc. Então, aqui vai ser um botão estatístico e também um botão para eu ter um detalhamento maior das minhas intimações. Isso aqui vai ser usado quando vocês estiverem muitos processos, ok? Ao lado de intimações, eu vou ter ali uma aba de citações, vou ter uma aba de audiências de novo, então, aqui é outro campo que eu consigo ver minhas audiências que estão pendentes de realização, vai separar ali por tipo de audiência, ok? As sessões de segundo grau também vão estar delimitadas no sistema e, por fim, aquele botão de buscas e é aqui que eu vou buscar qualquer processo, desde que ele não esteja em segredo de justiça, inclusive, vou poder acessar processos que eu não sou parte dele, ok? Não sou advogado de ninguém, vou poder ter acesso, aqui ele garante essa publicidade ao ato, ok? Dentro desse botão, eu vou poder aqui pesquisar os processos em primeiro grau, os processos em segundo grau, vou poder buscar as minhas movimentações, certo? Enfim, vou trabalhar cada um desses. O primeiro botão que eu vou clicar é busca em primeiro grau, só para a gente ter uma ideia. Clicando ali, eu vou ter algumas alternativas. Primeiro, eu vou poder buscar somente os processos que eu sou advogado da parte ou qualquer processo que eu quiser, inclusive os processos que eu não faço parte. E aí, assim como lá no TJ, eu vou ter que preencher ou o número do processo ou os dados da parte, ok? Lembrando que, se eu tiver o número do processo, eu não preciso digitar o resto, ok? Então, com o número do processo, eu consigo ver tudo. Feito isso, eu clico pesquisar. Digitei o nome de uma pessoa aleatória, ok? E achei um processo específico, certo? Então, já aparece aqui que foi encontrado o processo de fulano, já diz onde que esse processo está correndo, qual é a classe processual e, se eu clicasse ali no processo, eu já poderia peticionar, se eu quisesse, para me habilitar, por exemplo, ou se eu clicasse ali direto, eu poderia acessar o processo. Eu não quero peticionar, eu só quero ver ele. Clico no link, vou poder acessar o processo. Feito isso, abre aquela mesma página que a gente já conversou esses botões daqui de cima, ok? Sendo que vai aparecer um botão novo chamado Acesso à Íntegra dos Autos e aquele botão que eu clico para ver o processo em si. Quando eu faço isso, eu assino um termo de que eu não vou estar usando indevidamente aquelas informações. Quando eu faço isso, vão aparecer todas essas opções aqui embaixo. A aba de Informações Gerais, Informações Adicionais, por exemplo, se existe outro processo em face daquela pessoa, quem são as partes e vai ter uma aba muito importante chamada Movimentações, ok? É aqui que eu vou poder ver cada ato do meu processo. Se eu rolasse a minha barra de ferramenta aqui para baixo, eu conseguiria ver aqui todo o processo, tudo o que aconteceu, as audiências, as decisões, as certidões e etc. E, se eu quisesse filtrar minha pesquisa, às vezes, o processo é muito extenso. Eu posso aqui filtrar só os atos que foram praticados por advogado, pelo defensor, pelo membro do Ministério Público, enfim, é uma ferramenta de filtro. Então, na aba Movimentações, basicamente, é onde eu vou ver tudo, certo? Ao lado da aba Movimentações, aqui é só para ilustrar o que eu já falei, informações gerais, vou ver tudo que é do processo, informações adicionais, as coisas que estão acontecendo na minha ação. Antes de eu descer aqui, se eu continuasse aqui, processos criminais, por exemplo, essa pessoa que eu pesquisei, ela possui outra ação. Então, o sistema já acusa que essa pessoa tem outra ação, mesmo que em outra localidade. Então, isso vai trazer uma segurança maior. Eu vou saber que fulano tem um processo na vara X. Um detalhe que eu não falei antes, esse sistema, ele é alimentado com todos os fatos que ocorrem naquele processo. Então, se o meu cliente, enfim, se o sentenciado fugiu, isso também é enviado para o sistema. Isso vai, a calculadora vai levar em consideração essa fuga também. Então, de fato, é tudo que acontece, indulto, ela já foi mencionada, enfim, mas os atos, os fatos que podem ocorrer também são computados pelo sistema, as fugas, etc. Rebeliões, enfim. Ao lado de eventos, eu consigo ver o que está em aberto e vamos falar aqui sobre informações adicionais. Nessas informações adicionais, eu vou ter aqui essas informações sobre custa e etc. E, se eu rolasse essa barra aqui para baixo, apareceria aquela calculadora, que é o que a gente estava querendo saber até agora. Então, clicando, rolando essa barra aqui para baixo, vai ter o sistema, uma calculadora interna para saber, levando em consideração todos os fatos, quais são os benefícios próximos, o que está ocorrendo com a minha ação, quanto tempo falta para o meu cliente obter algum benefício de progressão de regime e etc. Se eu discordar de qualquer ato dessa calculadora, enfim, se eu discordar de qualquer coisa, nada impede que eu peticione no processo e manifeste a minha discordância. mas é importante eu saber que eu tenho acesso a essa calculadora em si. Se eu clicasse em uma aba dessa, por exemplo, cliquei ali em linha do tempo, aparece a linha do tempo completo do meu processo. Aqui, por exemplo, diz aqui, na data tal, quanto de pena faltava para o meu cliente cumprir, considerando, inclusive, o processo outro que ele acabou tendo. Se tivesse uma fuga, ia estar registrada aqui, diante da fuga, a pena aumentou tanto. Aqui, ele já vai mostrar para mim o quanto de pena foi cumprida, quanto que falta a pena, qual é a pena total, quanto que foi aplicado para efeitos de progressão e etc. A diferença maior é que eu consigo ver o que está acontecendo, mas é muito semelhante ao sistema anterior. Mas ele é mais atualizado, ele atualiza on time mesmo. Então, por exemplo, hoje ele está faltando, tem tantos dias aqui, mas vamos supor que amanhã é o que é que ele quer acessar, ele vai computar o dia de hoje. Então, é automático, isso não é enviado só para a gente, é enviado também para os magistrados, para o Ministério Público, enfim, para todo mundo. Então, todo mundo tem esse acesso. Então, se eu clicasse em parte, estaria ali as partes do meu processo. Movimentações, aqui, por exemplo, foi juntado um acordo aqui, foi juntado aqui um recurso de apelação. Se eu clicasse nesse símbolozinho de mais que tem aqui, ia aparecer uma tela aqui embaixo para eu fazer o download daquele recurso, mesmo se eu não for advogado daquela parte. Então, eu vou poder ter ciência completa do que está ocorrendo. Isso é muito bom, que traz um ganho maior. Ninguém perguntou, mas isso, vamos supor que o cliente específico, o sentenciado específico, não tenha advogado. O sistema também leva em consideração as informações para aquela pessoa. Então, por isso que a doutora Grazella, acho, falou que ninguém vai ficar abandonado nos presídios, exceto, nas unidades prisionais. É porque, para efeitos de cadastramento, como considera todas as informações, aquela pessoa, mesmo que ela foi lá abandonada, enfim, é uma pessoa icógrita, vai estar registrado que aquela pessoa X está presa na unidade tal e falta tanto para ele obter o benefício tal e etc. Isso também é uma garantia que esse sistema trouxe. Então, ele tem, a gente pode fazer inúmeras críticas, mas que ele trouxe algumas inovações importantes, ele trouxe, principalmente em comparação com o CIEP, que, com todo respeito, é um juraço, é um parque dos dinossauros perto desse sistema novo. Então, está. Aqui, por exemplo, só para eu falar, essa pessoa possuía outro processo criminal. Então, quando eu cliquei em processos criminais, já apareceu ali um link para eu abrir a ação daquela outra pessoa. Então, os processos são interligados. Então, eu consigo saber o que está ocorrendo no outro processo, inclusive. Isso facilita a minha organização interna também, em minha defesa e etc. Se eu clicasse em eventos, por exemplo, essa pessoa específica teve uma situação de um flagrante, não sei o que aconteceu. Mas, se eu quisesse saber o que houve, bastaria eu clicar no sinal de mais, aqui ia estar as informações do que foi aquele flagrante específico. Pois não? Sim. Ele já unifica e acusa a existência de outro processo. Então, isso é muito bom, porque acaba com o problema de, às vezes, ter um processo ocorrendo em outra localidade e a gente não sabe nem que aquele processo existe. Então, isso torna, inclusive, as informações, a gente consegue checar as informações passadas a gente. Incidentes concedidos. Então, está aqui, diz aqui, qual foi o que aconteceu com aquele caso, qual foi o benefício concedido, quem registrou na data que ocorreu aquela decisão, quem foi o autor, quem foi o juiz, no caso, a situação daquele benefício, a data de início, a data, enfim, a gente tem um detalhamento completo de tudo que acontece no processo. A gente pode pegar aquele detalhamento geral que a gente vê tudo ou pode optar por essas outras ferramentas que tornam mais resumido para eu ter uma análise estatística do que está ocorrendo com o meu processo. Lembrando que, como é o próprio sistema que faz isso, dificilmente alguém vai adulterar isso. Professor, é impossível o sistema ser adulterado? Gente, o sistema do FBI da CIA caiu ano passado. Eles invadiram o sistema da CIA e da FBI. Então, não posso dizer que existe um sistema 100% seguro, mas, na medida do possível, esse é um dos sistemas melhores que a gente já teve aqui no nosso Estado. Em comparação com o CIEP, ele está há anos luz na frente. E, se ocorre alguma falha desse tipo, a gente pode se manifestar, a gente pode questionar, enfim, isso pode ocorrer. E essa é a maior crítica que a gente pode fazer aos processos eletrônicos. De todo modo, ele traz uma vantagem muito grande. Eu não preciso mais me deslocar fazer aquele deslocamento para alguma localidade X. Eu consigo resolver aquilo tudo no meu próprio escritório. Não preciso me deslocar para o presídio X. eu consigo fazer tudo no meu escritório. Não preciso fazer esse deslocamento. Então, eu tenho uma economia de gasto e ganho de celeridade no meu processo. Incidentes não concedidos. Então, se por acaso algum benefício, enfim, algo não foi concedido ao meu cliente, isso também fica registrado. E aí, diz o motivo, a situação daquilo e etc. Ok? Esse aqui é aquele termo de responsabilidade que a doutora questionou. Certo? Então, quando eu vou clicar para acessar integralmente o processo, cliquei naquele botão, acesso integral do processo. Diz ali que nos termos do artigo 107.1 do Código Civil, eu estou ali concordando em não transmitir, trabalhar isso de forma ilícita, enfim, é um termo padrão. Ok? É do CPC, na verdade. Eu estou declarando, faço uma declaração, clico em salvar, declaro que li e aceito os termos de uso do sistema e aí sim eu vou poder fazer tudo o que eu fiz até agora. Então, vai aparecer aqui, decisão X. Se eu quisesse ler aquela decisão, ia aparecer. No caso, aqui tem o segredo de justiça. Então, isso aqui eu não conseguiria abrir, mas aparece o segredo. Se não tivesse um segredo de justiça, apareceria um download do meu arquivo em PDF. Tudo é salvo em PDF. Ok? E uma crítica que a gente pode fazer ao sistema. Ele aceita quantos arquivos eu quiser enviar, só que eles não podem ultrapassar individualmente o tamanho de 2 megabytes. É um tamanho muito curto. Ok? Então, eu vou precisar ter um compressor desses arquivos PDF. A gente tem aula no YouTube do OAB lá sobre compressão de arquivo, inclusive com ferramentas gratuitas, desenvolvida, por exemplo, pelo TRT da 14ª região. Ok? Então, acessem lá o canal da ESA no OAB que vocês vão poder entender esse processo de conversão e etc. Lembrando que a aula de hoje é uma aula geral. Então, essas coisas mais avançadas a gente vai trabalhar ao longo do ano e etc. em outros cursos. A gente tem, inclusive na ESA, turma para advogados da melhor idade. Então, a gente tem um tratamento diferenciado para aqueles advogados que estão há mais tempo no mercado e têm uma dificuldade maior. E, realmente, são cursos longos que a gente dá uma atenção com mais de um monitor naquele auditório lá no 15º andar, se eu não me engano. Tem uma sala de informática que a gente faz passo a passo o treinamento de cada um desses sistemas. A gente vai fazer isso com eles também. Ok? Enfim, eu cliquei ali para fazer o download completo do meu processo. Então, aqui eu cliquei para ver as movimentações, cliquei ali para baixar todos os arquivos. Gera um arquivo online que eu posso fazer o download disso. Mas, basicamente, vocês estão vendo aqui que é como se fosse um processo físico, só que eletrônico. Eu posso clicar ali para ver o que eu quiser. Por exemplo, petição inicial, enfim, sentença e etc. Eu vou poder folhear aqui tudo o que está acontecendo com a minha ação. basta eu clicar onde eu quero acessar ou, simplesmente, eu vou rolando essa barra aqui de carregamento. Então, eu vou rolando ali e vou folheando o meu processo integralmente. Lembrando, se eu não estiver habilitado para algo que está em segredo de justiça, eu não vou conseguir acessar. Mas, se for algo público, eu vou poder acessar tranquilamente. Ao lado do botão buscar, isso tudo a gente fez lá em buscar. Tem um botão de estatística que vai funcionar para eu ter um controle de dados maior do meu escritório. vou conseguir saber quais foram as últimas petições que foram protocoladas com o meu login, vou conseguir saber os últimos processos que eu movimentei, quantas ações eu ingressei no ano tal e etc. Então, aqui, eu consigo profissionalizar o meu escritório. Eu consigo fazer um controle, de fato, para saber aonde eu preciso melhorar, o que aconteceu, enfim, eu consigo fazer, realmente, um download ali do que ocorreu no ano, enfim, ou do período que eu quero ver. Então, eu consigo ter esse controle até mesmo do meu escritório. Então, isso é importante no sistema também. E, por fim, tem um botão ali chamado Outros, que é onde eu vou mudar os meus dados cadastrais. É responsabilidade do usuário manter esse cadastro atualizado, principalmente o e-mail, que é a sua ferramenta de comunicação com o sistema. E aqui que tem aquele botão de cadastro de assessor, que eu queria perguntar para a doutora Juliana, só que eu não consegui. Mas, basicamente, tomando como base o Eproc, eu acredito que é um botão onde a gente vai poder cadastrar os nossos estagiários ou até mesmo assessores para terem acesso maior com mais afinco nesse sistema. Então, a gente vai poder treinar os nossos estagiários, sim. Eles vão poder ter um trabalho a ser mais do que meros, vamos dizer assim, entregadores de papel. Eles vão, de fato, trabalhar no processo junto com a gente. Eles vão aumentar essa proximidade com o judiciário. Enfim, tudo o que eu falei aqui, a gente não tirou do nada. Mesmo porque... A questão das certidões permanentes, como é que... Sim. Certidões de permanentes. Doutor, quer tecer alguma consideração sobre isso? Vamos lá. Se quer... Está quase acabando, não está? Está bem, pode. Está. É porque, na hora que ele... Aquela página... Quando eu clico em informações profissionais, é porque depois que ele terminasse aqui, eu abri aqui com a minha senha. Como eu já tenho o processo cadastrado, a gente mostraria aqui. Tem ali atestado... Quando você está vendo o andamento, tem um botão de atestado de permanência carcerária. Só para adiantar, quando a gente clicou em informações adicionais, aqui embaixo tem situação carcerária e tem aqui, atestado de pena. Então, quando eu clico ali, já era o meu atestado de pena. Aí, como nós, advogados, não temos acesso ao IFOPEN, se a SEJUS, os órgãos responsáveis, alimentar esse sistema corretamente, porque todos os figurantes da execução penal vão ter acesso ao sistema. Advogados, defensoria pública, ministério público, judiciário, sistema prisional, os atores do processo penal vão ter. Então, transferiu o preso hoje, chegou amanhã em outro presídio. Aquele diretor, ao cadastrar no IFOPEN, já lança no céu que aquele preso está naquela unidade, o atestado ali tem que estar atualizado, porque consta o presídio que ele está. Seria isso. Entendeu? E você solicita por e-mail uma conduta cancerária de um determinado cliente seu. O diretor não precisa te devolver por e-mail, ele lança lá, já é direto no processo. Isso aí. Eles vão quicar um pouquinho, mas vai acabar de sumir remissão, vai acabar com um monte de coisa. Isso aí. Continuando. Só para frisar para quem não pegou. Quando a gente estava com o processo aberto, a gente clicou em informações adicionais, a gente rolou a barra de navegação, onde a gente viu aquela situação da calculadora interna do sistema. Certo? E ali, lá embaixo, vai ter um botãozinho que está escrito aqui no slide e não está dando para ler muito bem, mas vocês vão poder ler isso depois. Tem ali, atestado de pena. Eu consigo gerar esse relatório. Aqui também tem um outro botão chamado linha do tempo. Então, se eu clicasse ali, ia fazer uma linha do tempo com todos os fatos do meu processo. Ok? Continuando. Só, antes da gente abrir para as perguntas, a nossa apresentação, a gente não tirou ela do nada. A gente tomou como base, como o sistema não está totalmente implementado aqui, as apresentações do próprio CNJ, que se a gente for no YouTube do CNJ, vão ter lá apresentações, inclusive com lâminas muito parecidas com a nossa. E também as aulas de quem desenvolveu o sistema, que são os servidores lá do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, a gente pegou esse material, adaptou para a nossa realidade e criou algo que acredito que tenha atendido vocês. Estou agora aberto a perguntas. Eu e o doutor Jamilson estamos aqui à disposição de vocês. Eu agradeço pela atenção e tomara que eu tenha conseguido elucidar algumas dúvidas, agora que vão surgir mais na utilização. mas eu estou aqui na medida do possível para vocês. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.